Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo pessoal Tá tendo vídeo aí quase todos os dias, geralmente a cada dois dias tá tendo vídeo fantástico E hoje o final da galáxia Centaurus A NGC 5128, o novo catálogo geral 5128 Essa galáxia é incrível, então já dê seu gostei, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações Pessoal, que o YouTube não tá notificando ninguém, ou quase ninguém Vamos agora para o processamento, a gente tá observando aqui a imagem sem processamento nenhum Na verdade só ajustado no maximum dial antes, utilizando digital development Aquele estico, eu acho que uma curva, deve ser uma curva, estica uma curva e a imagem aparece tudo, fica linda Como essa aí, já tá bacana aí E se você ainda não conhece o livro, qual telescópio comprar, vai estar na descrição do vídeo O link onde você pode adquirir no site da editora ou no site da Amazon Para quem quer comprar um telescópio, eu recomendo muito esse livro E é isso pessoal, esse aqui é o original, dá para ver várias manchas Não, só o original sem processamento já tá bem legal Mas não tem aquela que eu falava aqui em galáxia, em nebulosa Tem essa, esse telescópio T13, do telescópio, deixava tudo magenta Magenta como se fosse violeta, eu acho que é roxo, roxo, violeta Uma mistura entre roxo e violeta, magenta E o galáxia, esse telescópio gosta de colocar cores meio amareladas Tênues, umas corinhas, cores faracas Amarelo, bem pálido Bem pálido, dá para ver, muitas das estrelas no campo também são amarelas pálidas Pálido eu digo que tá sem vida Sem vida, sem vida Não se diz o vibrance Eu acho que seria o termo mais certo Sem vibrance Sem vibrance As cores não estão vivas Então esse vai ser um desafio para a gente processar Esse daqui Foi o processamento Que eu fiz em 2018 E esse Agora A gente vai criticar um e o outro Pessoal Este primeiro foi de 2018 Se não me engano Eu não lembro se foi 2017 ou 2018 O fundo de céu Tá com muito ruído Mas aceitável Não tô criticando o fundo de céu Tanto assim Tá aceitável As estrelas estão impecáveis Tirando o fato do ruído do fundo de céu As estrelas estão muito bacanas Várias colorações de estrela Bem diversificadas E a galáxia tá bem legal Bem colocada Mas com muito ruído Como a gente tem que dizer isso Tá cheio de ruído Essa região aqui Muito ruído Isso tudo aqui Piora a imagem da astrofotografia Piora a qualidade Você pode falar assim Eu não tirei as manchas Nesse processamento Então tá Tá cheio de mancha Em tudo que é lugar Tudo que é lugar Tá sujo O sensor do Do telescópio E o flat Não tirou A sujeira Não tirou Mas eu tô gostando Dessa imagem muito Muito Dava pra melhorar uma coisa A galáxia A galáxia dava pra melhorar Eu faria isso aqui Eu ficaria com fundo de céu E fazia um layer Um botão cheio de layer aí Melhorava essa galáxia aqui E unia os dois Fazia os layers Um aparecendo no outro E juntava e melhorava Porque ficou bem Fraquinha a galáxia Bora pro De Desse processamento Que a gente fez agora Deixa eu ver uma coisa É pessoal É como eu pensava Eu fiz o processamento Bem De leve De leve Dá pra Ser mais Robusto Melhorar essas estrelas Porque Na minha opinião Aqui tá melhor Aqui tá melhor Tá mais cheio de estrela Mas aqui tem menos ruído A gente tirou o ruído um pouco E o que eu faria Eu gostei muito Dessa galáxia aqui Gostei bastante O que eu faria Eu faria um Eu colocava Esse aqui em cima Esse aqui Embaixo Fazia um layer mask Review all Pegava o brush tool Preto Pintava Esse meio aqui Aí ia aparecer Esse daqui Ia aparecer aqui Pintava Fazia um filtro Blur Gaussian blur Ele vai Com o algoritmo dele Vai Fundir os dois Numa forma Uniforme Eu acho que é essa palavra Uniforme A gente ia ter A galáxia Dessa imagem Com o céu Dessa imagem Aí o que a gente faria Depois Tirava o ruído Dessa imagem Diminuia o ruído E isolava A galáxia Porque pra não Diminuir mais O ruído Dessa galáxia Porque Esse aqui Eu já fiz Um layer mask Onde eu fiz Um filtro Uma ação Na verdade Uma ação Pra aumentar O O contraste Aumentar o contraste Aumentar os detalhes Então eu preservava Isso E ficava Tudo em uma imagem Só Ia ficar Show de bola Na próxima vez Eu vou ter que testar Isso aqui Depois Quem sabe Num vídeo futuro Eu mostro pra vocês Outros resultados Outros combinações De resultados E é isso pessoal Foi isso o vídeo Se você ainda não conhece O livro Qual telescópio comprar Vai estar na descrição Do vídeo O link Pra site da editora E no site da Amazon Onde você pode adquirir Esse livro E é isso pessoal Galáxias Centauro Aja Deixe seu gostei Se inscreva no canal E clique no sininho Pra receber as notificações Porque o YouTube Não tá notificando Todo mundo Aí as vezes Você perde o vídeo Então tem que clicar No sininho Valeu pessoal Até o próximo vídeo Valeu